oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim pessoal para quem não me conhece sou paula cavaltante se não inscrito no canal pessoal inscreva no meu canal deixe seu joinha para o youtube entender que você gostou do vídeo para você não perder nenhum vídeo meu toda vez que eu postar vocês vão saber né aí aciona o sininho também que o sininho também vai mostrar toda vez que eu vou fazer um vídeo vocês vão estar acompanhando aí minha gente minha gente esses aqui são as alfaces e hoje eu vou estar colocando mostrando para vocês toda semana eu coloco substrato nela e agora eu vou estar colocando aqui substrato tá bom e depois eu vou estar colhendo também uns os morangos os moranguinhos ali tá bom pessoal olha só pessoal e olha o tamanho desse pepino ele começa tão interessante parece bexiga eu tô muito rindo pessoal já tem uns 15 dias eu já coloquei aqui um pouco de cinza casca de ovos e casca de banana bem trituradinho mesmo e aí pessoal para poder dar aí o fruto aí e pepino né pepino ele tem um ali e agora aqui tem um outro pé de pepino com esse pepino aqui e foca mais perto a gente tá escura não dá para focar direito vamos ver que direito aqui na bolsa de licença e olha o jeito desse pepino esse é o pepino caipira aí tá aí ó aí tem espécie de alface aqui tem um pepino também caindo aqui junto com alface e ele é muito verde não ele é meio amarelado olha ele é meio amarelado assim deixa eu afastar isso aqui deixa eu ver direito aí segurando aqui tem que retirar essas folhas velhas não pode ficar aqui e aqui vai um outro que vai subir negros lá no sombrito ó olha só e aí eu vou tá colocando terra ali naquilo tá colocando terra naquele painel implantar essas mudinhas de alface aí ó elas já estão bem grandinhas já já tem uns 15 dias que elas estão ali ali ó o pezinho de arrudo ali ali é a cinza que eu coloquei pessoal e aí 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.